Estou a gravar? Como é que se vem a gravar? Vindo a vermelha? Já está! Olá! Não! Não! Mãe! Apanhei-te com o Bluetooth! Apanhei-te com o Bluetooth! Está muito bonito! Não! Oh! 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 Ah! 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 Oh! 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 Estás com cara de maluquinha? Também é cara normal! É cara normal! Cara normal! Vai! Vai! Não! Estou a espirar! Está aqui! Eu vou mandar este vídeo para a tua escola! Vou mandar este vídeo para a tua escola para ver! Olha, olha, quando os seus colegas virem lá na escola, aí estudam-se bem. Vai ficar a fazer aquele que é um malquinho, mas pronto. Vou pôr isto no Youtube. Pronto, vou desligar. Tchau. 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 Tchau.